Fala concurseirianos e concurseirianas do meu Brasil, chegamos mais uma vez aqui com a aula do Estatuto da Polícia Militar do Rio de Janeiro, essa é a nossa aula 1, tá? Então, vou deixar esse material aqui para vocês, o curso completo, vou deixar o link aqui, vou até abrir aqui para vocês verem. Esse aqui é o curso completo do professor Ismael, então tem videoaula, tem simulado, tem apostila em PDF, tem acesso ilimitado às videoaulas, acelerador de videoaulas, tem língua portuguesa, é um curso super completo, tá galera? Então, vou deixar o link na descrição aqui, é o link da Hotmart e vou deixar o link do site deles também, se você quiser acessar o site deles, não tem problema, tá? Então, aqui, eu fiz uma pesquisa para saber qual era o curso mais barato, qual era o curso melhor, eu achei cursos de 300 reais, de 800 reais, e esse curso que é muito bem recomendado, inclusive, ele tem aqui, ele só tem nota 5, ele só tem 22 avaliações nota 5, né? Então, ele tem aqui, ó, vários comentários do curso, aqui, curso extremamente didático, este curso me salvou, né? O PM é o curso online mais completo, então você pode comprar esse curso aqui através da Hotmart, que é uma plataforma muito segura, você tem 7 dias aí, se você não gostar do curso, você tem 7 dias para pedir o reembolso, eu tenho segurança para falar isso, porque eu já comprei na Hotmart, solicitei o reembolso e foi reembolsado tranquilamente, tá? Então, você tem essa garantia de fazer a compra pela Hotmart. Então, eu vou deixar o link na descrição desse curso aqui, vou deixar o link também do site, se você quiser acessar, beleza? Beleza? Então, é... show de bola, vamos começar a nossa aula, que a gente vai começar falando do Estatuto da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Lembrando, galera, que esse concurso, eles são 2 mil vagas, tá? O salário, ele pode chegar a 5.233, então, durante o curso de formação para soldado, o salário é de 2.956, e essas ofertas, elas são tanto para homem como para mulher, entre 18 e 32 anos, tem que ter um ensino médio completo e tem que ter carteira de habilitação a partir da categoria B. Show? Então, vamos começar aqui falando do artigo 1, nas disposições preliminárias, né? Então, o presente Estatuto regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que quer dizer essas situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas, né? Então, situação refere-se à condição em que os policiais se encontram no contexto da instituição, né? Então, isso pode incluir questões relacionadas à contratação, a vínculo empregatício, a progressão na carreira, entre outros aspectos. Então, esse Estatuto regula também as situações, as obrigações, são os deveres e responsabilidades do policial militar, né? Ele deve cumprir ali esses deveres durante o exercício de suas funções. Então, isso pode envolver tarefas como manter a segurança pública, proteger a população, né? Então, o policial, ele tem que fazer esse papel de proteção da população, tá? Então, esse Estatuto também vai regular as obrigações dele. Os deveres, né? Dever nada mais é do que são comportamentos e ações esperados pelos policiais militares e direitos e prerrogativas dos policiais militares. Então, esse Estatuto, ele também vai falar sobre os direitos, que são os benefícios, as prerrogativas, as garantias que os policiais possuem no exercício de sua profissão. Pode incluir direitos trabalhistas, remuneração justa, condições de trabalho adequada, entre outras coisas. Beleza? E as prerrogativas são os privilégios, né? Então, o policial, ele pode, ele é a lei, ele responde pelo Estado. Então, ele pode te dar uma ordem legal, né? E você tem que cumprir. Claro que ele está dentro da lei, né? Ele não pode ser, ele não pode extrapolar a lei, ele não pode fazer algo que está fora da lei, ou abuso de autoridade, por exemplo. Então, ele pode usar arma de fogo, ele pode, ele tem proteção legal em casos, de realizações de cumprimento do dever, e entre outras coisas, né? O artigo 2, ele vai dizer o seguinte, ó. Então, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é subordinada ao Secretário de Estado de Segurança Pública. É uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, destinada à manutenção da ordem pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo considerada força auxiliar, reserva do Exército. Então, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela é subordinada ao Secretário de Estado de Segurança Pública, né? Então, o... Ela... Ela está subordinada ali ao Secretário de Segurança Pública, né? Então, isso significa o quê? Significa o quê? Que ela está abaixo do Secretário de Segurança Pública. É uma instituição permanente, ou seja, ela está sempre ativa, ela nunca acaba. Ela está sempre presente, está sempre ativa, né? E ela é organizada com base na hierarquia e na disciplina. Então, existe lá, soldado, tenente, né? Então, ela... Você tem que respeitar essa hierarquia. E na disciplina? A disciplina, a pessoa tem que ter disciplina para ser policial militar, porque se você for agir por emoção, você vai acabar, né? Tendo uma atitude inadequada para um policial militar. Então, ele tem que ter disciplina. Destinada à manutenção da ordem pública, então, o policial militar, ele trabalha para manter a ordem, né? Sendo considerada uma força auxiliar. Então, o que quer dizer essa força auxiliar? A polícia militar, ela trabalha em conjunto com outras polícias. Pode ser a polícia civil, as forças armadas. Então, ela é considerada uma força auxiliar. Reserva do Exército, ou seja, indica que em determinadas circunstâncias, como em situações de emergência, por exemplo, ou guerra, ela pode ser convocada para atuar em conjunto com o Exército no cumprimento de suas atribuições. Show? Artigo 3. Os integrantes da polícia militar, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores do Estado e são denominados policiais militares. Então, os integrantes da polícia militar, em razão de sua destinação constitucional, vai formar uma categoria especial de policiais, de servidores do Estado. Então, é uma categoria que tem essa especialidade, porque eles têm atribuições específicas, para não confundir com outras categorias. Então, são considerados policiais militares. Show? Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Parágrafo 1. Os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa, ele pode estar na ativa, tanto trabalhando, como ele pode estar na ativa, ele pode estar na reserva. Então, mesmo na reserva, ele está na ativa. Então, aqui a letra A. Os policiais militares de carreira, são aqueles policiais que estão na ativa, que estão lá exercendo suas funções. Os temporários incorporados... Aqui no B, né? Os temporários incorporados à polícia militar, para prestação de serviço militar voluntário, durante os prazos previstos na legislação, que trata do serviço policial militar temporário voluntário. Então, existe essa função, né? Mesmo sendo temporário, ele está na ativa. Então, você pode ser incorporado na polícia militar, para prestação de serviço voluntário, durante os prazos previstos na legislação, tudo dentro da lei. No inciso C, na linha C, os componentes da reserva remunerada da polícia militar, quando convocados. Então, os componentes da reserva remunerada, é aqueles policiais que estão na reserva, eles não estão trabalhando, né? Por que eles estão na reserva? Eles estão na reserva, porque a reserva remunerada, é uma situação em que o policial militar, após ter cumprido o tempo de serviço estabelecido, passa por uma situação de inatividade. Mas, ainda mantém um vínculo com a polícia militar. Então, em determinadas circunstâncias, esse membro da reserva remunerada, ele pode ser convocado para prestar serviços específicos, ou em situações de emergência. Então, ele é considerado na ativa, quando convocado. Ele está lá, é inativo. Mas, quando ele é convocado, ele se torna ativo, tá? Os alunos de órgãos de formação de polícia militar da ativa. Então, os alunos, né? Os alunos, refere-se aos indivíduos, né? Que estão em processo de formação, para se tornarem policiais militares. Então, esses alunos, frequentam órgãos ou instituições de ensinos específicos, que tem como objetivo preparar eles, né? Para ingressar na carreira policial. Então, durante esse período de formação, eles são considerados integrantes da polícia militar. Então, os alunos também são integrantes da polícia militar. Show? Então, o artigo 4, o serviço militar, consiste no exercício da atividade inerente à polícia, e compreende todos os cargos previstos na legislação específica, relacionados à manutenção da ordem pública. Então, o serviço da polícia militar refere-se ao serviço da polícia, né? Então, consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar. Então, essas atividades são aquelas que fazem parte das atribuições e competências da polícia militar. Então, isso pode incluir patrulhamento ostensivo, manutenção da ordem pública, prevenção e repressão de crimes. Então, o serviço militar consiste no exercício de atividades da polícia militar. Você não pode, tipo, sei lá, nem sei se existe isso, mas você não pode varrer a rua. Você até pode, né? Mas não é uma atividade inerente da polícia militar. Então, compreende todos os encargos previstos na legislação específica. Existe uma legislação específica. Relacionados à manutenção da ordem pública. Então, tudo é relacionado à ordem pública, né? Então, esse é o propósito principal do serviço policial. O policial é responsável para garantir essa segurança, né? A tranquilidade, o cumprimento das leis na sociedade. Então, o quinto, a carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades princípuas da polícia militar, denominada atividade polícia militar. Então, aqui ele está dizendo que a carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada, né? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Significa que a carreira policial militar é uma jornada profissional que requer dedicação constante, né? É contínua por parte dos membros da polícia militar. Então, os policiais militares, eles devem estar prontos para atuar e cumprir com suas responsabilidades a qualquer momento, estando disponíveis para servir à sociedade. Show? Então, aqui, é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da polícia militar. Então, é só a finalidade da polícia militar, denominada atividade policial militar, tá? O parágrafo 1, a carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso da polícia militar e obedece a sequência de graus hierárquicos. Então, a carreira policial militar, ela é privativa do pessoal que está na ativa, que é um policial militar, né? Tanto aqueles que estão na ativa, né? Policiais de carreira, como aqueles que estão na reserva. Então, todo mundo que está na ativa, todo mundo que é policial militar, exerce a carreira de policial militar. Ela é privativa do policial militar. Então, ela inicia com o ingresso na polícia militar. Você vai ingressar na polícia militar e obedece a sequência de graus hierárquicos. Então, você vai entrar, geralmente você entra como soldado e depois você vai subindo as carreiras, tá? É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial de polícia militar. Então, só pessoas que nasceram no Brasil podem ser policial militar. Imagine você botar um talibanês para ser policial no Brasil. O cara vai jogar uma bomba lá, vai pegar as armas, vai matar todo mundo. Tem que ser policial nato. Tem que ser policial brasileiro nato. Que aí ele sabe, né? Que o seu país, ele tem uma aproximação com o seu país. Ele tem um certo patriotismo com o seu país, né? Então, é privativa de brasileiro nato. Se for brasileiro naturalizado, o gringo chegou aqui, passou 15 anos, cumpriu, casou com a brasileira, se tornou brasileiro naturalizado. Então, ele não é brasileiro nato. Ele é brasileiro naturalizado. Então, só quem pode é a pessoa que nasceu no Brasil, né? Existem outras prerrogativas que estabelecem que você é brasileiro nato, não só nascendo no Brasil. Mas aí, a gente tem que ir para a parte da Constituição Federal, enfim. Mas se você for uma pessoa que é brasileiro nato, você pode ser policial militar. Show? Então, constitui requisito indispensável para o ingresso no quadro de oficiais militares a conclusão do curso da Escola de Formação de Oficiais da Corporação. Então, quando você entra na polícia, você vai entrar no curso de Escola de Formação de Oficiais da Corporação. Então, é um requisito indispensável para você se tornar um oficial militar. Um oficial da polícia militar. Então, você tem que concluir esse curso da escola para você poder ingressar no quadro de oficiais das polícias militares. Show? Maravilha. O 6, ele vai dizer o seguinte, ó. São equivalentes à expressão na ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade policial militar, conferidas aos policiais militares um desempenho de cargo. Comissão, encargo, incumbência e omissão. Serviço ou atividade policial militar, ou considerada de natureza policial militar, nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando previsto em lei e regulamento. O que quer dizer isso daqui, pelo amor de Deus? Vamos lá. Vamos respirar a fundo e vamos entender. Então, esse artigo 6, ele estabelece a equivalência de diversas expressões utilizadas para se referir aos policiais militares, em serviço ativo. Então, vamos analisar cada parte do artigo. Na ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade policial militar. O que quer dizer essas expressões? Então, essas expressões são utilizadas de forma intercambiável para se referir aos policiais militares que estão desempenhando suas funções no exercício do seu cargo, com missões, encargos, incumbências ou missões, seja qual for a terminologia adotada. Então, essas expressões têm o propósito de enfatizar que os policiais militares estão em pleno exercício de suas atribuições e responsabilidades dentro da instituição. Então, conferidas aos policiais militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial militar. O que quer dizer essa parte do texto, né? Essas expressões se aplicam quando os policiais militares estão executando suas tarefas relacionadas a um cargo ou função específica dentro da instituição. Isso inclui o cumprimento de missões, realização de serviços, entre outras coisas. Então, considerada de natureza policial militar nas organizações policiais militares, bem como em outros órgãos do Estado, quando prevista em lei ou regulamento. Então, essa parte do artigo estabelece que as expressões mencionadas anteriormente podem ser aplicadas tanto na organização policiais militares, quanto em outros órgãos do Estado, desde que haja previsão legal ou regulamentar específica. Então, isso significa o quê? Significa que em determinadas circunstâncias ou funções desempenhadas por policiais militares, ele pode desempenhar essas funções em outros órgãos. Essas expressões podem ser utilizadas para indicar a atividade policial que estão realizando. Em resumo, vamos resumir, para ficar melhor o entendimento. O artigo vai esclarecer o quê? Que as expressões relacionadas à atuação dos policiais militares em serviço ativo são equivalentes e podem ser utilizadas de forma intercambiável. Então, ele vai fazer um intercâmbio, ele vai fazer ali um movimento, né? Tanto na Polícia Militar, quanto em outros órgãos do Estado, desde que tenha uma previsão legal, né? Desde que tenha uma regulamentação específica. Então, essa uniformização de terminologia visa garantir uma compreensão clara e consistente do status das atividades dos policiais militares no exercício de suas funções. Show? Agora foi, né? Agora pegou. Beleza. O artigo 7. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que foram aplicáveis por esse estatuto e pela legislação que lhes otorgam direitos e prerrogativos e que impõem deveres e obrigações. É o que falou lá o artigo 1º, né? Então, a condição jurídica dos policiais militares é definida por dispositivos constitucionais. Então, dispositivos constitucionais referem-se às disposições contidas na Constituição Federal. Então, a condição jurídica dos policiais militares é constituída pelo dispositivo que está na Constituição Federal. Então, a Constituição vai estabelecer direitos, ela vai estabelecer prerrogativas, ela vai estabelecer deveres, obrigações para os policiais militares. Vai delinear ali sua posição e papel dentro da estrutura legal do país. Show? Então, além disso, por esse estatuto também e pela legislação que lhes otorgam direitos e prerrogativas e impõem deveres e obrigações. Então, por esse estatuto, pela legislação, que refere-se às leis específicas, né? Que concedem os direitos e prerrogativas aos policiais militares. E essas leis, elas podem abordar questões como remuneração, benefícios, enfim. Então, a condição jurídica dos policiais está dentro de todos esses órgãos. Show? De todos esses dispositivos, órgãos, esses dispositivos. Artigo 8, os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo em caráter transitório, mediante aceitação voluntária, por ato do governador do Estado, desde que haja conveniência para o serviço. Então, quem são os policiais da reserva remunerada? É aquele que a gente falou lá, né? Os policiais da reserva remunerada são policiais que cumpriram os requisitos para a aposentadoria, né? Passaram para a situação de inatividade, mas ainda possuem uma relação com a instituição. Então, já que ele possui essa relação, o governador do Estado, em casos de emergência, em casos de conveniência, ele pode chamar esse abençoado para voltar ativa. Claro que mediante aceitação voluntária, a pessoa aceita se ela quiser, né? Então, esses policiais da reserva remunerada são essas pessoas que já se aposentaram, estão na reserva e aí elas podem ser chamadas. Por isso que se chama reserva, né? Beleza. Artigo 9, o disposto nesse estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares reformados, da reserva remunerada e aos capelães policiais militares. Então, esse estatuto, ele vai se referir aos policiais militares reformados. Quem são os policiais militares reformados, né? Refere-se aos policiais que foram transferidos para a reserva por motivos de invalidez, decorrente de acidentes de serviço, doenças ou incapacidade física permanente. Então, esses policiais reformados, eles continuam vinculados à instituição, mesmo estando em situação de inatividade. Então, esse estatuto, ele aplica-se no que couber a esses policiais da reserva remunerada, que a gente falou agora, que é os policiais aposentados que estão na reserva, E dos capelães, os capelães são os profissionais religiosos, eles vão atuar ali na polícia militar, prestando apoio espiritual, aconselhamento, assistência religiosa aos policiais e suas famílias. Então, eles desempenham um papel ali também importante. Então, esse dispositivo, ele também se aplica a esses capelães policiais militares. Parágrafo único, os capelães policiais militares são regidos por legislação própria. Então, essa legislação própria dos capelães pode abordar aspectos relacionados às qualificações, né? Porque o cara, ele tem que ter ali, ele vai dar um apoio espiritual, então ele tem que ter um conhecimento sobre a Bíblia, ele tem que ter ali um papel especializado, né? Fornecendo apoio espiritual, religioso, né? As suas famílias. Então, portanto, ele tem um conjunto específico de regras e regulamentos que se aplicam a eles, né? Em complemento com o estatuto que rege os demais policiais militares. Vamos fazer exercício? Vamos para o exercício. Se meu computador deixar, a gente faz o exercício hoje. Então, vamos para o exercício. Lembrando, galera, se você gostar desse conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, uma aula nova, né? Uma informação importante aí sobre concursos públicos, beleza? Então, a primeira pergunta, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, a citar a opção correta sobre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é subordinada ao Exército Brasileiro? Não. Claro que não. A polícia, a gente leu, né, no parágrafo, no artigo 2, a gente leu lá que a Polícia Militar é subordinada ao Secretário de Estado da Segurança Pública. Então, ela não é subordinada ao Exército Brasileiro, coisa nenhuma. Então, letra B. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição temporária? Não. Ela é uma instituição permanente. Então, ela está sempre ativa, ela está sempre ali, as ordens, né? Letra C. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição organizada com base na anarquia e na indisciplina? É com base na anarquia e na indisciplina? Não, né? Não pode ter anarquia e indisciplina na polícia. Pelo amor de Deus. A polícia, letra D, né? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição permanente organizada com base na hierarquia e na disciplina destinada à manutenção da ordem pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo considerada a força auxiliar reserva do Exército? Boa! Essa é a nossa resposta. Então, a resposta D, né? Então, de acordo com o artigo 2 do Estatuto, A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição permanente organizada com base na hierarquia e na disciplina destinada à manutenção da ordem pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo considerada a força auxiliar reserva do Exército. Portanto, a alternativa é a letra D. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando aí no comentário. Eu vou deixar o link desse curso aqui, que é muito bom, né? Esse curso para você fazer o curso completo. Você vai se preparar de forma completa. Esse curso aqui que eu deixei no início. Então, você pode fazer ele tranquilamente. Eu vou deixar o link do site, tanto na descrição como no comentário fixado. Então, aquele abraço a todos. Muito obrigado e tchau!